E aí galera vai para a vida e é onde ela deve ficar na área é isso aí galera vocês não acreditam mas isso aqui não é um vulcão isso aqui é o Salto Santiago que doideira né 9 graus e meio de temperatura e vocês podem não acreditar mas nós vamos atrás das tilápias do Salto Santiago acompanha aí galera é isso aí galera vamos atrás das tilápias tá aqui a isca que a gente vai usar vamos lá começar a diversão e aí E aí Boa Paulinho, é isso aí, tá saindo a primeira Tá aí a tilápia do Salto de Santiago, que maravilha hein Paulo? O sol ainda não saiu, mas as tilápias já, né Francisco? Você viu só, a água tá 18 graus e meio, quem disse que elas não comem no frio? Tá aqui, tamo aqui pra provar hoje que elas tão se alimentando, mesmo com o frio. Traz ela aqui Paulinho, vamos mostrar pra galera. Em nome da pesca esportiva Paulo, vamos fazer o que? Vai pra vida! Foi embora! Vamos lá Paulo, capricha, mostra pra que que você veio. Vai ser que for pra mim mudar a isca aí, ó, não sei se tu faz. Não sei se tamo sabendo as coisas. Não sei se tamo com a pita hein. E o lugar, e o lugar? E o pior de tudo é pescar aqui ó, com o vírus no vácuo. O vírus é nosso amigo gente. Tirar a bichinha. Tá viçosa a bichinha véi. Aí Paulo velho, demorou pra sair a segunda, mas saiu. Deixa eu pegar um. Olha isso que é na boca dela ali, rebel. Vou lá, pera um pouquinho. Aí Paulo. Mostra que é onde que ela deve ficar. Ó, lugar de peixe desse ó. Foi embora! Tá na ponta da linha hein. Que tilapa é boa! Deixa aí. Vamos ver se ela vem pra cima. É só pra lá. Tá bom. Deixa eu parar de ir. Deixa eu parar de ir. Olha que rendale que tá subindo ali gente. Ô bicho lindo! Se você queria procurar a maior, Paulo, da tua vida, eu acho que tá aí a bicha. Só pra garantir, né? E aí? O que é isso? Vamos lá, Paulo. Terceiro do dia, vai pra onde? Vai pra vida! Vai pra água que é lá que você merece. Bonita, hein? Foi, amor! Obrigado, né? Mais que rápido. E aí? Tchau. Tchau, tchau. olha a hora aqui, deve ser umas três aí garoto aí garoto o que rapaz achou que eu não ia pegar a minha louco bicho agora ele estava filmando bem na hora vamos tirar a bicha aqui agora a gente já pode escapar, já foi até filmado e agora não brigou né tá aqui o bicho demorou mas saiu a minha tilapia até agora filmar o Paulo não foi fácil aí galera e já vai pra vida tchau brigando então galera, tá aí vamos fazer a soltura de mais uma essa é a nona tilapia vamos embora e aí 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 e aí